Bom, estamos aqui na costa almofitana, Itália, sul da Itália, estava logo antes aqui lá em Roma, antes de Roma estava percorrendo o restante da Europa inteira, estava lá em Paris, antes de Paris estava em Genebra, antes de Genebra estava nos Alpes da Suíça, antes dos Alpes da Suíça eu estava em Liechtenstein, antes de Liechtenstein eu estava em Munique, na Alemanha. Por que eu estou te falando isso? Por que eu comecei o vídeo já desse jeito? Não é para te dar uma carteirada, mas é para te falar que você pode ter o tipo de vida que você quiser, morar em qualquer lugar do mundo que você quiser, estar de férias por quantos dias ou quantas semanas você quiser, eu não tenho nada para voltar para o Brasil e ainda assim ganhar dinheiro e estar nos melhores lugares que você quiser. Tudo isso por quê? Porque você existe, assim como aconteceu comigo lá atrás, você tem a chance de começar uma jornada que vai te tornar livre financeiramente. Que jornada é essa? A jornada dentro do mercado financeiro. Se você caiu de paraquedas nesse canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no meu canal, deixe o teu joinha, porque o que eu vou te mostrar aqui é como que pessoas comuns, assim como eu, que era um estudante do ProUni, que tinha uma bolsa integral na faculdade de cinema, nem é uma das melhores faculdades no ponto de vista do sentido de ter que ter uma nota muito boa no Enem, ou seja, um aluno mediano, tem esse tipo de vida de grandes milionários. Eu fiquei milionário em três anos, seguindo uma jornada dentro do mercado financeiro, especificamente falando dentro do Day Trade, que é uma modalidade de investimentos de alta performance dentro da Bolsa de Valores. A maioria das pessoas perde dinheiro com isso que eu faço. Por que eu ganho? Porque eu tenho os melhores métodos, aqueles que realmente me tornaram o que eu chamo de trader de elite. E eu não estou sozinho dentro dessa comunidade de pessoas que ganham dinheiro com esse negócio. Existem outros assim como eu, só que outros que chegaram no tipo de resultado que eu tenho hoje muito mais rápido, porque já trilharam uma jornada que já sabiam o caminho das pedras, que já estava pavimentada. Em 2011, quando eu comecei no mercado financeiro, não existiam mentores, não existiam canais no YouTube como esse que você está assistindo agora, não existiam pessoas que vinham para o mercado, olhavam para os gráficos e sabiam exatamente o que fazer, porque simplesmente lá atrás o mercado era muito iniciante. Eu fui um dos primeiros players e realmente traders grandes dentro desse mercado, que começou a disponibilizar conteúdos educacionais e ajudar pessoas a trilharem essa jornada de sucesso também. Por isso que hoje o meu canal do YouTube é o maior canal do mundo dentro dessa área. Eu sou muito orgulhoso de ter uma equipe de mais de 30 pessoas junto comigo para tocar essa empresa de educação financeira focada em day trade. Se você, mais uma vez, está caindo de paraquedas aqui, ou se você, porventura, já é assinante do meu canal, saiba que a jornada para você se tornar livre financeiramente é uma jornada árdua, principalmente se você estiver sozinho nela. É uma jornada que exige bastante resiliência, exige bastante disciplina, exige bastante aprofundamento de conhecimentos específicos. A gente cresceu numa sociedade, numa era onde a gente aprendeu que o mais estudioso é aquele que mais tem sucesso profissionalmente. Por isso que a tua mãe e o teu pai, eles te quase que obrigam a estudar, a decorar tudo, a ser o melhor da sala, certo? Por quê? Porque eles acham que se você tem notas boas, se você se formar e ser um dos melhores, se você for o melhor da tua classe, você vai ter uma melhor oportunidade, você vai ter uma vantagem perante os teus pares, os teus colegas, você vai ter uma vantagem numa entrevista de emprego ao mostrar o teu currículo, você vai ter vantagem num estágio ao mostrar as tuas notas, você vai ter vantagem dentro da tua faculdade. E o fato é, a gente cresceu acreditando que aqueles que mais estudam são os que mais têm resultado, os que mais têm sucesso. No entanto, eu vou ser completamente sincero contigo, eu me considero burro perante e ao lado de outros colegas que também trabalham do mercado financeiro. Burro. Muitos sabem muito mais do que eu, mas eu não sei de nenhum outro que está curtindo o verão europeu inteiro, viajando com a família e está nesse momento aqui na costa mafetana. Você conhece algum outro trader, algum outro investidor? Ou você simplesmente vê eles recitando e dissertando sobre livros, sobre física, sobre sei lá o quê? O fato é, o mais inteligente não é o mais bem sucedido. O mais bem sucedido é aquele que é o mais bem disciplinado ao aplicar algo que funciona. Dentro do mercado financeiro, existe uma vasta gama de estratégias. Algumas funcionam muito bem, outras não funcionam tão bem assim. No entanto, o teu trabalho para ter sucesso dentro do mundo financeiro não é estudar sobre tudo, mas dominar, ter maestria em algumas estratégias específicas. Existem traders por aí, como eu falei agora, que são muito mais inteligentes do que eu, no entanto, não são tão ricos como eu. As estratégias que eu ensino, o método que eu aplico, que eu chamo de método trader de elite, ele é consistente, conciso, muito simples e amplamente comprovado por todos os meus alunos que já somam mais de 95 mil ao longo do Brasil e ao redor do mundo. Você que está aqui no meu canal do YouTube tem um pequeno vislumbre do que é algumas dessas estratégias, o que são algumas dessas estratégias, mas elas têm um aprofundamento bem profissional dentro da minha mentoria mais avançada, que é a mentoria trader de elite e claramente dentro do meu projeto mais completo de todos, que é o projeto Start e também o Private, onde a gente efetivamente faz trades pelo nosso cliente. Então, esse vídeo é muito simples, vou te falar o seguinte, não estou aqui para te dar uma carteirada, mas só para te falar e te tranquilizar o teu coração que você não precisa ser o cara mais estudioso. Quando eu estava começando, eu queria ser o mais estudioso, o que mais entendia, o que mais aprendia, porque eu era iniciante e não conhecia nada, então eu achava que eu tinha que entender sobre tudo. E isso me causou uma overdose de informações, e na hora que eu tinha que analisar o mercado, olhar para o gráfico, entender como que a bolsa realmente funciona e tomar as minhas decisões de compra e de venda, eu me via numa situação de grande dúvida, porque um conhecimento que eu havia adquirido entrava em conflito com outro conhecimento. Exemplo, eu aprendi que se o mercado está em alta, eu tenho que comprar. no entanto, eu também aprendi que se o mercado bate numa resistência, eu tenho que vender. Mas e se o mercado está em alta, em uma resistência? Eu comprovendo. Então, quanto mais conhecimento você tem, pior é o teu resultado. O fato que vai fazer você ter lucros no mercado financeiro é dominar algumas estratégias, alguns métodos, os métodos daqueles que realmente vencem no mercado, que é um grupo bem seleto. Você não tem que se preocupar no porquê ou achar que você vai fazer parte do grupo dos perdedores. Existem algumas estatísticas no Brasil, inclusive uma feita pela FGV, que diz que 95% daqueles que tentam viver de day trade não conseguem. No entanto, essa pesquisa e esse pesquisador em nenhum momento me ligou para perguntar quais foram os métodos que eu aprendi e que eu aplico para hoje viver de day trade e estar aproveitando a Europa inteira com os lucros que eu tenho com o mercado financeiro. Eu não recebi nenhuma ligação. Tu recebeu? Então, como que você pode tomar como verdade algo que ninguém te perguntou? O fato é, existe sim um grande número de pessoas que perdem. Por quê? Porque eles querem aprender sobre tudo, porque eles não dominam nada, porque eles deixam as emoções entrarem no jogo ao invés da razão e do método que eles aprenderam, e porque simplesmente eles não são disciplinados em ter um gerenciamento, uma gestão financeira e emocional e em aplicar as estratégias e as técnicas. Aqueles que são, são aqueles que vivem disso. Os traders de elite, aqueles que ganham dinheiro com consistência. Só para você ter uma ideia, se existe realmente essa estatística de que a maioria perde dinheiro com day trade, pode ter certeza que esse grupo não é o meu. Porque quem está dentro da nossa sala de sinais, junto dos analistas, junto dessa comunidade de traders de elite, não sabe o que é perder dinheiro, desde quando? Desde dezembro do ano passado, de 2022. Então, se existe um grupo de pessoas que ganha dinheiro com esse negócio, somos nós. E você pode fazer parte desse grupo. Dá uma checada aqui nos links que eu deixei na descrição. A primeira coisa que você vai precisar é você ter uma conta aberta na corretora que eu indico. Clica aqui embaixo na descrição, você vai ver um link para você abrir a conta nessa corretora e fazer a tua inscrição nela. Deve 15 minutos e você já abre a tua conta na mesma corretora que eu utilizo. Segundo, vem estar no mesmo ambiente que eu estou, junto de outros traders que operam com as mesmas estratégias, os mesmos métodos, tendo os mesmos tipos de resultados que eu tenho. Dentro de um ambiente fechado, uma sala de sinais, onde todo dia os melhores estão lado a lado. Você está do nosso lado ou você está do lado dos perdedores? Eu que te pergunto. E por último, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Esse não é à toa o maior canal de day trade do mundo. Tem um objetivo aqui, porque a gente formou o maior número de traders de elite do Brasil e você pode ser o próximo. Então clique para se inscrever, deixe seu joinha também nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho